Olá, tudo bem com você? Chegou a quinta-feira, chegou o dia do TBT do Fé na Estrada. A gente decola e vai para Natal, capital do Rio Grande do Norte. Por lá conversamos com o arcebispo Dom Jai Niveira da Rocha e conhecemos a matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Ela foi a catedral da cidade por muitos anos e preserva a cultura e as histórias do povo potiguário. Bastante preservada e querida pelos natalenses, a fundação da matriz coincide com a criação da capital potiguar. A igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação, ela foi construída, dada, digamos assim, a sua construção no dia 25 de dezembro do ano de 1599. Portanto, a mesma data também da fundação da cidade. Então, era muito costume natural, quando uma cidade ia se formando, seria construída inicialmente uma igreja, que aqui no caso de Natal foi essa. Evidentemente, quando ela foi construída, ela não foi logo nesse tamanho que nós a conhecemos. Ela foi uma capelinha primitiva, onde o que nós temos de original dessa capela foi descoberta no ano de 1993, depois de uma minuciosa restauração, que é o alicerce, a base original dessa capelinha, que está em volta do Altar Mó. Por mais de 100 anos, a igreja foi a catedral da cidade, fazendo parte da vida dos potiguares. Arcebispo da Arquidiocese de Natal desde 2012, Dom Jaime Vieira Rocha, que nasceu em Tangará, no interior do estado, relembra a primeira vez que visitou a matriz. Ainda era menino, eu vinha a Natal para fazer a minha primeira Eucaristia, porque eu morava no interior, numa fazenda, num sítio, e havia muita dificuldade de ligação com a paróquia, eu paro que eu morava longe, vinha uma vez por mês na pequena cidade de Tangará, e eu tinha familiares em Natal, tias, famílias, parentes, e vínhamos os primeiros estudos da família, geralmente era em Natal, em escolas daqui, o curso primário, e também a primeira Eucaristia sempre se fazia aqui em Natal. E nesses contatos, nós tínhamos a frequente devoção à nossa senhora da apresentação. Então a matriz era muito pequena. Depois eu ingressei no seminário em 61, e ali passamos a conviver muito frequentemente com a própria liturgia da Semana Santa, o pontifical solene da festa da Padroeira. Em 1988, a nova Catedral da Cidade, em estilo moderno, foi inaugurada, possibilitando uma grande restauração por aqui. A igreja, nos anos 90, então ela estava bastante deteriorada, já ameaçando o teto cair, então o Monsenhor Aguinello, que era o então pároco da época, constituiu toda uma equipe formada por museólogos, arqueólogos, engenheiros, para fazer um minucioso trabalho de restauração, não uma simples reforma, mas uma restauração que, por sua vez, devolvesse ao templo características mais originais desses mais de quatro séculos. Então, nessa restauração, foi se descoberto bastante coisa, né? Como eu disse inicialmente, o alicerce da capelinha de 1599, toda a parte do piso que estava coberto pelo piso mosaico, então se descobriu que tinha toda essa tijoleira e dentro dessa tijoleira se descobriu ainda marcas de antigas paredes, de acréscimos que a igreja teve, de tal forma que, quando a gente entra na igreja, a gente pode identificar até, digamos assim, os pontos que essa igreja teve de acréscimos, referidos locais, porque está lá bem visível, assim, as marcas do tempo. A matriz é dedicada à Nossa Senhora da Apresentação. A santa está em destaque no altar, representando a imagem encontrada por pescadores às margens do rio Potengi. Anteriormente, segundo alguns livros e alguns historiadores, a possível padroeira da cidade do Natal era a Santa Quitéria, uma santa de origem portuguesa. Mas, no ano de 1753, um pescador, aqui próximo à igreja, no rio Potengi, que é um rio que cruza aqui a cidade do Natal, ele, por volta das 5 da manhã, estava pescando e, ao pescar, ele encontra um caixote, um caixote que tinha a frase aonde esta imagem parar, nenhuma desgraça acontecerá. Ele, ao abrir o caixote, encontra uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus no colo e com uma mão apresentando que deveria ser colocada alguma coisa na sua mão. O pescador, ao ver a imagem, pegou o caixote com a imagem e trouxe aqui para a igreja matriz, que, na época, procurou o sacerdote e o padre, ao ver a imagem, viu que a imagem se tratava de Nossa Senhora do Rosário e que, naquela outra mão que ela estava estendida, estava faltando justamente o terço, o Rosário. Ele, ao ver a imagem sendo Nossa Senhora do Rosário, ele achou muito interessante porque ela apareceu no dia 21 de novembro. 21 de novembro, a igreja celebra liturgicamente a festa da apresentação de Maria ao templo. Então, a festa litúrgica é muito antiga, que, para a gente poder, talvez compreender, na época, tanto de Jesus e de Maria. Então, era muito costumo os pais levarem os filhos ao templo para serem apresentados, como se fosse hoje o nosso batizado. Geralmente, nós, como somos pequenos, nossos pais nos levam às igrejas para recebermos, assim, o sacramento do batismo. Nossa Senhora foi levada, segundo a tradição, por seus pais, Joaquim e Ana, no dia 21 de novembro, ao templo. Então, a igreja sempre comemorou essa festa. E o dia que essa imagem aparece é esse dia 21 de novembro. Então, o padre da época foi e deu o título àquela imagem de Nossa Senhora da Apresentação. Então, a apresentação, por ela estar se apresentando ao povo de Natal naquele dia e por ser o dia 21 dedicado a ela, mas a imagem mesmo, a estrutura dela, é Nossa Senhora do Rosário. A imagem original encontrada pelos pescadores ficou aqui até a década de 80. Hoje está na nova catedral, mas a santa que temos no altar da Matriz também tem um grande valor histórico. Aqui, por ser a antiga catedral, a igreja matriz, a igreja mais antiga da cidade do Natal, não poderia também ficar sem uma imagem de alguma relevância histórica. Então, no ano de 1991, por ocasião do Congresso Eucarístico, que aconteceu aqui em Natal, o Papa João Paulo II, então Papa, hoje São João Paulo II, veio a Natal, então foi confeccionada a primeira réplica da imagem original, que é essa que está no Altamor. E o Papa João Paulo II foi quem abençoou essa imagem e deu de presente a ela um terço, onde na salva é rainha tem o símbolo do Vaticano e a foto dele cravada no terço. E, logo depois do Congresso Eucarístico, a imagem tendo sido abençoada pelo Papa João Paulo II, então ela andou todo, peregrinou todo o estado do Rio Grande do Norte, então ela visitou todas as cidades, as igrejas. Então, é uma imagem que tem uma grande relevância, né, por ter ganhado o presente do Papa, por ter sido abençoada por ele, como também ter feito esse trabalho missionário de catequizar, de ir ao encontro de tantas cidades aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. Outro detalhe que chama a atenção na matriz é a quantidade de pessoas sepultadas do interior da igreja durante vários séculos. Lápides que resistem ao tempo e nos levam a uma viagem ao passado da capital e revelam os costumes e as divisões sociais da época. Antes da proclamação da república, que foi a separação da igreja e estado, então não existia cemitério, então a igreja assumia esse papel também de fazer os sepultamentos. Então, mas os sepultamentos, como era a forma, vamos supor, até de hierarquia que eles eram feitos, então as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior geralmente eram sepultadas em volta do Altamor. Então, pessoas como coronéis, senhores de engenho eram sepultadas em Altamor porque era a ideia que se tinha de que se eu estou sepultado próximo ao Altar principal, eu estou mais perto do Reino dos Céus e certamente eu vou ganhar as bem-aventuranças, eu vou poder me santificar. As pessoas que tinham poder aquisitivo menor geralmente eram sepultadas em volta nas galerias ou nas calçadas da igreja e pessoas negras como os escravos e pessoas muito pobres aí já eram sepultadas em volta da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos que fica também próximo aqui à igreja. Então, a gente vai encontrar aqui na igreja muito dessas lápides, né, com o nome de pessoas, de renomes aqui da cidade do Natal durante mais desses quatro séculos. Aí quando foi criado o primeiro cemitério público aqui de Natal que é o cemitério que fica localizado no bairro do Alicrim aí foi que se deixou de ter esses sepultamentos aqui na igreja. Durante a restauração da década de 90 uma descoberta chamou a atenção de arqueólogos e historiadores os ossos de André de Albuquerque Maranhão. André de Albuquerque Maranhão, ele juntamente com aqueles ideais que Tiradentes já em Minas Gerais já proclamava, né, de liberdade. Então, na Revolução de 1817 ele já pregava a separação do Brasil com a coroa portuguesa. Mas, então, ele foi considerado assim traidor da coroa. E naquele, então, se tinha que ter uma morte padrão com essas pessoas, né, então tinha que uma morte que espantasse, fizesse, amedrontasse as pessoas para que ninguém ficasse contra a coroa. então, prenderam ele aqui perto da igreja, aqui onde hoje é o Museu Câmara Cascudo, pegaram ele, levaram para a Fortaleza dos Resmagos, lá torturaram bastante ele. Depois dele morto, pegaram o corpo dele e vieram arrastando. No meio deste caminho, uma senhora por nome Ritinha Coelho falou com os soldados, olha, esse homem era cristão, ele já está morto, o corpo já está desconfigurado, tudo, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o padre para sepultá-lo lá na igreja. Ele foi sepultado, como a gente pode dizer hoje em dia, de uma forma clandestina, então foi sepultado sem nenhum tipo de identificação, abriram o chão, sepultaram e pronto. Quando foi nessa referida restauração dos anos 90, quando se começou o trabalho de escavações aqui nessa ala direita da igreja, então se viu que se encontraram uma caveira ainda acorrentada, como se tivesse sido jogada, faltando um dedo e chamou muita atenção do arqueólogo, o professor Paulo Tadeu, que ao ver aquela caveira disse, não pode se tratar de um escravo, porque na igreja não serão sepultados os escravos, pelo menos aqui. Então, quem seria essa pessoa? Então, deduziu que poderia ser ele, André de Albuquerque Maranhão. Então, foi-se fazer um estudo com pessoas ainda da linhagem, da geratriz familiar da família Albuquerque Maranhão e se descobriu já o tatara neto dele e se fez o DNA e se comprovou que se tratava realmente de André de Albuquerque Maranhão. Próximo ao altar da matriz, há também alguns religiosos da arquidiocese de Natal sepultados. Geralmente, a igreja matriz abriga também os túmulos dos bispos. Então, geralmente, eles são sepultados inicialmente na capela do Senhor Bom Jesus dos Passos, que é uma capela que fica aqui dentro da igreja e que ela pertence à Irmandade dos Passos e com determinado tempo os ossos são retirados e colocados no ossuário que fica aqui na nave central da igreja. Então, nós temos sepultados aqui o primeiro bispo de Natal, Dom Joaquim, o primeiro arcebispo, Dom Marculino e temos o quarto arcebispo que é Dom Alaí Fernandes Vilar de Melo, que está sepultado ainda na capela do Bom Jesus. Já está nesse processo de ser removido para o ossuário. Na capela do Santíssimo, outra peça histórica, o sacrário português. veio de Lisboa por volta de 1740, 1750. Na porta do sacrário a gente vê o cordeiro em cima da palavra com vários raios iluminando, mostrando assim a realeza de Deus. Vamos ver também os cachos de uva representando o vinho que é o sangue de Cristo, como também alguns trigos representando o corpo de Cristo. Então, o sacrário é bastante expressivo aqui em nossa igreja matriz. Flávio está há 10 anos como sacristão da igreja. Uma dedicação que mostra a importância que a matriz de Nossa Senhora da Apresentação tem na vida dos natalenses. Todos os dias quando eu entro aqui a primeira coisa que eu faço é ir ao Santíssimo Sacramento, agradecer ao bom Deus por mais um dia que Ele me concede. Vamos também rezar uma ave maria aos pés da nossa padroeira, Nossa Senhora da Apresentação, confiante naquela frase do caixote que diz que onde esta imagem parar, nenhuma desgraça acontecerá e é bebida de uma fonte histórica. Estamos falando de um templo que resiste há mais de quatro séculos. Quantas gerações não passaram aqui pela igreja matriz? Ela é a testemunha ocular do crescimento da cidade do Natal, de tantas pessoas que se dedicaram para que essa igreja hoje possa estar aqui de pé, sendo esse monumento que é uma referência. Eu digo não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas também como em todo o país. Todo esse período de formação, de história da igreja de Natal passou por ali, por aquela matriz pequena, mas de muita história, de muito valor e de memórias para as associações religiosas, as confarias, o próprio trono lá, do bispo, essas coisas todas que são referências muito interessantes. Que bacana rever essa aula do sacristão Flávio Guedes e do arcebispo Dom Jaime Vera da Rocha sobre a matriz. Um TBT maravilhoso. E vamos para o sul da Bahia. Vitória da Conquista é a cidade do Diácono José Dias, um homem de muita fé que a gente conheceu na primeira temporada do programa. O Fé na Estrada segue viajando pelo Brasil em busca de novas histórias. Uma das nossas escalas foi em Vitória da Conquista, no sul da Bahia, onde nós estamos no canal 25, em sinal aberto para mais de 260 mil pessoas. Por lá, passamos pela Catedral Nossa Senhora das Vitórias, onde conhecemos o Diácono José Dias. e as histórias desse devoto de Santo Antônio emocionaram a gente. Tiago, como é a sua história? Você é nascido aqui em Vitória da Conquista? Sim. Nasci em Vitória da Conquista. Como meus pais não são especificamente de Conquista, são aqui do sul da Bahia. Então, chegando em Vitória da Conquista, estabeleceram por aqui. De modo que a minha história justamente tem essa fundamentação justamente nesta terra. Muito interessante, porque aqui nós estamos criando as raízes, e chegando a esse patamar no qual nós estamos. E, realmente, é uma história marcada de muitos momentos significativos, porque a gente vai entrando também nesse campo da religião, no campo da cultura, no campo da arte. então tudo isso vai trazer esse foco bonito nosso. Seus pais eram muito religiosos? Meus pais eram religiosos, especificamente minha mãe, porque ela desde que morava no sul aqui da Bahia, ela era uma congregada chamada Mariana, e aí ela tinha justamente a fita vermelha, isso, a fita vermelha, e aí ela trouxe justamente para a Vitória da Conquista esse sinal religioso, estabeleceu aqui na cidade, até mesmo na própria matriz da catedral. Mas sempre tinha essa afinidade com a igreja. se ter uma ideia, já com em torno de nove, dez anos já trabalhava. Mas por quê? Sempre aquele pensamento dos pais, de dar aos filhos uma profissão, o estudo e automaticamente uma profissão. E aí tudo que você pensar em termos de profissão eu tive que buscar. por exemplo, sapateiro, aprender a fazer sapato. Depois, padeiro, aprender a fazer pão. Depois, terceiro, fazer selas para animais, era chamado celeiro. Depois, comerciante, trabalhar no comércio. E aí a variedade de coisas. Assim que eu tive a alegria de ser convidado para participar do grupo de jovens, um mês que eu estava participando, aí o padre me convidou. Você gostaria de participar do convidado vocacional? Eu falei, mas no vocacional como? Não, para que eu ser padre? Eu falei assim, rapaz, é um convite bom, né? E aí eu fui. Aceitou? Aceitei o convite. Trabalhava no emprego de conquista. Então, um dos critérios para ir para o seminário, tinha que deixar o trabalho, né? Deixar o trabalho, a gente estava terminando o curso médio. O período foi muito bom, eu passei praticamente um ano chamado Seminário Menor. Depois, enquanto isso, estava conseguindo um lugar para a gente estudar, que era o curso universitário. Aí eu fui estudar em Brasília, tive a alegria, fiz o curso lá, Filosofia em Brasília, curso excelente. depois retornei para a Bahia e fui estudar em Leos, Cristiologia. E em Leos, senti um reflexo da questão cultural. Leos é uma cidade muito turística, Brasília é uma cidade muito cultural, muita arte, muito estudo, muita pesquisa. Aí eu falei, olha, não vai dar para continuar mais nessa missão ainda, não passei para o ano. depois retornei para a Bahia cidade. De modo que vim trabalhar aqui na igreja, onde fui convidado pelo bispo da época para o diaconato. Aí ele falou, Diácono, você fez curso em filosofia, teologia, foi uma caminhada, não quer ser diácono, não? Eu falei, quer. Aceitou. Aceitei. Já são quantos anos? Já de diácono já tenho 20 anos. Eu tenho, assim, uma devoção a Santo Antônio, porque um santo, assim, um referencial, ele muito amigo de São Francisco de Assis, uma pessoa que se dedicava realmente aos mais pobres, aos necessitados, de modo que até escrevi uma biografia sobre Santo Antônio e achei fantástico. E aí, eu dei a voz de Santo Antônio. O que é a fé, no Senhor? A fé é justamente a interação da vida. É impossível que o ser humano ele possa afirmar que não tem fé, mesmo que ele não seja religioso. Porque só pelo fato do ser humano estar voltado para o outro, essa perspectiva do outro, é uma atitude de fé. porque a fé não é fenômeno, a fé é mistério. Então, o ser humano é mistério. E a fundamentação da fé está justamente nesse mistério que está inserida na vida do outro. Então, é algo assim, fantástico. Como a própria expressão diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e ainda mais agradar o ser humano. então a fé é tudo. Andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Não costuma falhar. É isso aí, Diácono. Andar com fé sempre. Um grande abraço para todos os amigos da Bahia. E a gente encerra o TBT passando por Uberlândia, Triângulo Mineiro, visitando a Igreja do Rosário. Pequena no tamanho, gigante na história. Apesar de ser a mais antiga, a igreja pertence à região da Paróquia Santa Teresinha, Catedral da Cidade. A primeira capela é datada de 1876. Foi substituída por outra em 1910. A atual foi finalizada em 1931 e conserva quase as mesmas características da época. É uma referência religiosa do nosso povo. Essa igreja é muito antiga. Você vai encontrar em fotografias bem longe da nossa época, você vai encontrar essas fotografias a figura da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela faz parte do cartão postal dessa cidade. Não se pensa em Uberlândia sem se referir à Igreja Nossa Senhora do Rosário. Você vai perceber que até mesmo a disposição dela nos lembra muito ainda os passos antigos. Por exemplo, o altar maior dela é naquele tempo em que a missa ainda era celebrada em latim e o padre de possas para o povo. Então, a Igreja Nossa Senhora do Rosário também nos possibilita isso, uma viagem no tempo. Antigamente, como era. Então, se aquele altar, por exemplo, está naquele lugar, é porque isso na época era importante que fosse naquele lugar favorecer o culto litúrgico da Igreja. A imagem da Virgem do Rosário veio do Rio de Janeiro e foi abençoada por Dom Frei Luiz Santana, bispo de Uberaba, diocese a que Uberlândia pertencia na época. Aqui dentro, hoje, nós podemos encontrar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, juntamente com a imagem de São Benedito, a imagem do Cristo ressuscitado que fica no altar, o Santíssimo Sacramento também, que tem um local todo especial dele. E na sacristia da Igreja, nós temos outras imagens, imagens também antigas, que fazem parte da Semana Santa e de outras festividades. A importância da Igreja foi crescendo ao longo das décadas. A praça se chamava Rui Barbosa, mas foi rebatizada. Aqui também é a sede da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia, que desde 1874 realiza a Festa do Congado. Ela concentra ali ao redor dela um movimento muito interessante que é dos congados em Moçambique e Catupês. Então, eles têm essa igreja como referência. Então, pelo fato de ela ser dedicada à Nossa Senhora do Rosário, dedicada a São Benedito, como referência para os negros, então, uma vez por ano, esse povo todo, esse congado, todo se concentra ali e se realiza a Festa do Congado, que é simplesmente maravilhosa, que acontece sempre no segundo domingo do mês de outubro. E ali, eles com as suas danças, com seus cânticos, com as suas orações, eles vão agradecer a Deus as graças recebidas, reforçar seus pedidos pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Importante patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais, a igreja foi tombada em 1985, após uma revitalização que resgatou elementos da construção, como a pintura. Saiu de cena o azul e o amarelo voltou a colorir a parte externa. Então, hoje, nós estamos tratando de um imóvel tombado. Então, tudo que tem dentro da igreja foram preservados. Então, pouquíssimas coisas sofreram alterações. A nave da igreja, por exemplo, nós temos pinturas. E essas pinturas, elas foram restauradas e foram, assim, cuidadas, né? Desde a época daquelas primeiras pessoas que fizeram. Então, as pessoas que fizeram o processo de restauração, eles conseguiram preservar o que anteriormente tinha sido feito. Símbolo de Uberlândia, querida pela comunidade, a igreja do Rosário atravessa gerações, mas também passa por dificuldades, principalmente com o vandalismo, que ataca a fachada insistentemente. É uma igreja muito importante da cidade, com valor histórico muito grande. Muito grande. porém, o que a gente pede a toda a comunidade é que nos ajude a cuidar desse bem valioso, porque é um bem que ele vem sofrendo com alguns atos de vandalismo. Então, a diocese, ela procura sempre preservar, procura estar cuidando, mas, porém, a gente não consegue sempre fazer as adaptações e as restaurações necessárias pelo fato da gente sempre e depender de contribuição dos fiéis. Igreja que faz parte da vida da comunidade e comunidade que vive a igreja. Outra bela referência histórica do Brasil. E vamos embora. Até a próxima quinta com mais um TBT do Fé na Estrada. Tchau! 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 Tchau!